Com muito carinho, mas Outra Idade, é nome da Ultrafarma, tá no coração da gente. Tum, 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 não desafina nunca a Ultrafarma, né? É o Guia Saúde Popular que também não desafina, querido. É, projeto que foi desenvolvido pelo doutor Fábio Freire, abraçado com carinho pelo nosso Sidney Oliveira e tá aí fazendo um sucesso danado, né? Passou bem o Natal, foi tudo bem, tudo jóia? É isso aí, a gente espera que você tenha passado um excelente Natal, viu? Com saúde, saúde é o principal, é o que interessa, não é verdade? A gente fica muito feliz, com certeza, falando e dando dicas pra sua saúde, né? E claro, a presença hoje do doutor Michel Mandelman, ele que está com a gente aqui, pra participar, ele que sempre dá uma aula sobre ginecologia e obstetrícia. E a gente falava a respeito do assunto, primeiro, cumprimentar o doutor Michel. Tudo bem, doutor Michel? Como vai, Carlos? Mais uma vez, é redundante você falar que eu sou muito bem recebido aqui. Por você, pelo Pernambuco, por toda a produção, pelo Sidney Oliveira e pelo meu grande amigo, Fábio Freire, que me trouxe até aqui. Como falei, se alguém precisa se espelhar no exemplo, se espelhe nele. Ele vem de uma família humilde e chegou onde chegou, graças a um esforço pessoal e árduo. Tá batalhando o dia a dia. Sem dúvida não, nosso querido doutor Fábio Freire, como também o nosso Sidney Oliveira, que abre esse espaço fantástico, né? Com certeza. Que também vem lá humilde pra caramba e veio crescendo e hoje realmente é um empresário fantástico e que deixa a gente fazer esse trabalho pra você, chegar até você, o que é muito importante. Nós estamos também no YouTube. Atenção, temos o canal lá, Pernas Vídeo, Ultra Idade. Você tem lá todos os programas anteriores por ano de data. Tem lá o doutor Michel Mandelman também, falando sobre outros assuntos, né? Hoje nós escolhemos um assunto importantíssimo pra falar a respeito que é a questão do cisto e também a questão do tumor, né? Muitas vezes, mas o que será que é? É um cisto? O cisto é grave? O que é o cisto? O que é o tumor? Enfim, as pessoas muitas vezes, no ovário principalmente, a mulher muitas vezes tem esse problema. Tem. E o doutor Michel tá com a palavra pra dar essa aula pra gente. Vamos falar princípio de cisto de ovário, né? Na grande maioria das vezes, Carlos, existem os chamados cistos de ovários funcionais. O que que é isso? Tá? A paciente, numa determinada fase da vida, ela começa a produzir mais hormônio do que o esperado. Tá? E produzindo mais hormônio do que o esperado, um ou outros dois ovários começam a aumentar de volume por uma cápsula protetora ao redor deles, que é o cisto. Aí você vai ver no ultrassom, você vê aquele cisto de contornos regulares com líquido no interior. Eu falei, doutor, um cisto, vai acontecer alguma coisa comigo? Que na grande maioria das vezes, sem fazer absolutamente nada, um ou outros dois ovários, eles num próximo ciclo resolvem produzir hormônio como produziam anteriormente. Então diminui ou desaparece o cisto. Então era o cisto em função da produção, entre aspas, excessiva do hormônio. Um cisto chamado cisto funcional, que é o cisto benigno mais comum que existe na mulher jovem. Tá? Você vê essa imagem. Que mais? Você pode, a mulher, a gente, a mulher fica preocupada e é uma coisa normal. Por exemplo, no início do ciclo menstrual, são formados várias estruturas ao redor do ovário, chamadas de folículos ovarianos. O que que folículo? Vamos comparar, seria uma bexiguinha que dentro dela tem uma bolinha lá dentro. Vai passando os dias do ciclo, de todos aqueles folículos que tem lá, somente um deles cresce, um, que a gente chama de folículo selecionado ou dominante. Então ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Dá a impressão, o que é um cisto, tá? Que na verdade é o folículo em crescimento, que algumas se chamam de cisto folicular. Ele vai crescer quando chega no meio do ciclo e rompe. Então a paciência, doutor, eu tô com cisto. Não. Você pergunta a primeira coisa, em que fase do ciclo ela está? Qual foi a data da última menstruação dela? Se ela estiver próximo de ovular, é o folículo que tá crescendo e vai romper. Agora pode ser um cisto por alteração hormonal, tá? Que na grande maioria das vezes você não faz nada. Você faz só um controle. Agora, se ela começar a sentir dor, em alguns casos, você entra com alguns analgésicos até anti-inflamatórios, que esses anti-inflamatórios, além de aliviarem a dor, eles diminuem o volume do cisto. Existe um estudo, Carlos, que você, quando é que você trata cirurgicamente o cisto, tá? Ou quando o tratamento clínico não resolveu, que na falha de tratamento clínico, pra qualquer outra situação, você opera, caso a paciente tenha sintoma. Ou quando ele tá acima de cinco centímetros, aquele cisto de contornos regulares, com líquido no interior. Porque acima de cinco centímetros ele pode romper, romper que quer, entre aspas, estoura. É um nome mais popular pra estourar. Estourou, libera o líquido pra cavidade. Quem é que adora líquido? Bactéria, pode causar infecção, ele pode torcer. Torcer, ele pode comprimir vaso, pode cumprir o intestino. Tá acima de cinco centímetros, tá? Segundo a literatura, é aconselhável, já fazer uma pequena cirurgia, uma videolaparoscopia, que a gente já falou em outras entrevistas anteriores. Você faz um corte mínimo, um corte mínimo embaixo do umbigo, dois cortes laterais, um lado direito, um lado esquerdo. Embaixo do umbigo você coloca uma câmera de televisão, eu tô explicando novamente pra ver, pra relembrar como é que é o procedimento. Embaixo do umbigo você coloca uma câmera de televisão, dois instrumentais cirúrgicos em cada orifício de um centímetro, tá? Pra você chegar até o cisto e fazer a punção dele e mandar pra análise, pra saber que tipo de células tem. São células benignas, uma ligação, que na grande maioria isso é benigno. É cisto, né? Cisto, é um cisto, tá? Que como eu falei, dependendo do caso, ele pode sumir sozinho. Olha, na medicina você avalia alguns parâmetros, tá? Segundo estudo científicos, que um deles é a experiência do médico também. Alguns cistos de ovário acima de cinco centímetros, eles já sumiram sem fazer nada. Mas pela literatura você tem que fazer alguma coisa. Agora, falar sobre o tumor de ovário, o câncer de ovário. Como é que é conhecido o câncer de ovário no meio médico? Carlos, ninguém tá querendo assustar ninguém, mas o médico tem que falar a verdade. Ele é conhecido como matador silencioso. Olha o termo, o que significa isso? Ele vai crescendo sem ninguém perceber absolutamente nada. Se a mulher, quando vai ver, já tá no estágio muito avançado, tá? Antigamente, não sabia exatamente qual que é a origem do câncer de ovário, tá? Por isso que é importante a paciente fazer os exames de rotina. Fazer exame. Fazer um ultrassom a cada seis ou a cada um ano, dependendo. Fundamental, fundamental, tá? Que vai ver uma imagem suspeita, tá? Descobriu-se que a origem do câncer de ovário, onde é que é? Nas tubas uterinas, olha que coisa, tá? E a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, a paciente que vai fazer uma esterectomia, esteroútero, ectomia retirada, por vários motivos, um dos principais seria o miomo uterino, que é aquele tumor benigno que você tem, então o tratamento clínico não resolveu. Já os médicos estão optando por fazer a salpingectomia bilateral, tá? Assim que tirou o útero. Por quê? Foi descoberto que a origem do câncer de ovário são nas trompas, nas tumbas, né? Que mudou o nome. Pra prevenir o quê? O câncer de ovário, tá? E o câncer de ovário ele vai crescendo de uma forma silenciosa, tá? Cada caso é um caso, obviamente, mas você vê no ultrassom aquele contorno totalmente irregular, esdrúxulo do ovário, você fica de olho, tá? O que mais? Você vê que existe o material heterogêneo, que é o material, você vê aquela cor branca no ultrassom dentro do ovário, que se não isso, tá num lado do ovário, tá no outro, você fica de olho. Que o ovário cresceu muito rápido, de uns três meses, de três a seis meses, você tem que ficar de olho, né? E você vê aquela mulher que de repente tava magrinha, tá com um barrigão desse tamanho, parece que tá grávida, não tá? Tá com câncer de ovário. Nossa. Então, olha, realmente a importância. O câncer de ovário, infelizmente, é um dos cânceres mais letais que existem, porque a característica dele é você pegá-lo no estágio muito avançado. Esse é o grande perigo. Por isso que é importante, vamos insistir, fazer os exames de rotina todo ano, tá? Não deixe de fazer ultrassom, não deixe de procurar o seu médico. Qualquer sintoma mínimo que você tenha, por exemplo, os sintomas clássicos do câncer de ovário, náuseas, vômitos, tá? Procure o seu... Não é que só isso vai indicar que você tenha... Claro, mas... Obviamente que não. Tá? Um aumento muito rápido do volume abdominal, procure o seu médico, não bobeie, tá? Que ele vai pedir os exames necessários pra tomar a conduta necessária. É, e olha só, é muito importante prevenir. O doutor Michel Mandelman tá dando uma aula sobre prevenção. E como é que se previne? É melhor prevenir sempre. Pensando nisso, que o nosso filho de Oliveira tem essa linha fantástica de suplementos, vitaminas e minerais. Pra prevenir, pra você não ficar doente. E dá pra prevenir. Olha, tem uma série, mas uma série de suplementos, vitaminas e minerais que você pode usar. Um deles é o ômega 3. Já viu o peixe? Já viu o peixe? Ômega 3? O peixe? Já viu o peixe sentir dor? Ninguém reclama. Ômega 3, querido. E olha, ômega 3 é uma gordura boa que tem no peixe. Mas muitas vezes a pessoa gosta, ah, não vou comer peixe que tem ômega 3. Às vezes não é suficiente, você precisa do complemento, não é? Então, por isso o suplemento de ômega 3. É uma cápsula como essa aqui, R$ 9,99, né? Um frasco como esse, cheio de cápsulas, R$ 9,99. R$ 9,99 aqui tem o ômega 3, que é riquíssimo. Você vai ficar com o cérebro mais ativo, com o coração mais legal, porque é a gordura boa, que combate o colesterol, combate a gordura ruim, né? Anti-inflamatório também, natural. Tudo isso tem no ômega 3, tá certo? E não é só ômega 3. Por exemplo, tô segurando aqui, ó. É de A a Z pra mulher. Vitamina de A a Z pra mulher. Pra mulher ficar mais, né? De A a Z. Isso tá saindo muito também. Agora, o ômega 3 é consumido no mundo inteiro. E é muito facinho. Nas lojas da Ultrafarma, R$ 9,99. Você vai na loja ou então pede pela internet, ultrafarma.com.br ou ainda pelo telefone 5591-1466. 5591-1466. Tá vendo como eu decorei o telefone? Ômega 3, né? Já viu o peixe esquecer? Põe a ração pra ele lá, vê se ele esquece onde tá. Não esquece. Ele vai lá, ó. Ele sabe onde tá. Então é isso aí. Suplementos, linha de vitaminas e minerais, Cílio de Oliveira. Claro. Tá aqui, ó. No coração da gente. Doutor Michel Mandelman, uma aula pra gente aqui. Quero agradecer muito a sua participação mais uma vez. Imagina. Contar com o senhor nos próximos programas, hein? Com certeza. E já aproveitando, desejando aos telespectadores, a você a produção feliz ano novo. É, já tá uma caminha aí do ano novo agora, né? 2015 tá chegando. A gente espera que realmente tenhamos um ano maravilhoso pra todos nós. Que a situação do nosso país melhore, né? Que nós estamos precisando disso. Pra toda a população. E que todos consigam, aqueles que planejam, realmente alcance o seu objetivo no sentido de ter uma vida melhor. Pro senhor também. A gente conta com o senhor, hein? Pra todos nós. Ano que vem. Estamos sempre à disposição. Estamos com o senhor aí, né? Estamos com contagem regressiva já pro final do ano. Mas no ano que vem, o doutor Michel vai estar aqui dando essas aulas fantásticas. Nós vamos pro intervalo. Não se esqueça, estamos no YouTube. Canal Pernas Vídeo, Ultra Idade. Lá tem todos os programas por ordem de data, hein? Vamos pro intervalo. Doutora Patrícia Evangelista está chegando pra falar de Previdência. Neide, capricha nesse tempero porque hoje vem uma visita especial. Quem tá na casa? Surpresa, né, Neide? Neide, eu quero te apresentar. Seu ced, Neide! Ah, vá! Já conheço, patrão. A farmácia dele que é a mais barata do Brasil. Esse homem aqui, ó, baixa a qualquer preço. Só não sei se baixa o fogo de certa pessoa. Neide! Patidão! Dá licença. Ultrafarma.com.br. A farmácia da Carla, da Neide, de todo o Brasil. Acesse e economize. Ensaiando! Quer saber de uma coisa? Você só não se livrou daqueles quilinhos a mais porque ainda não conhece Belly Shape. Belly Shape contém Goldberry e vai te ajudar a se livrar daquela gordurinha que cisma em aparecer, principalmente na região do abdômen. Ele contribui para diminuir a absorção de gordura, inibe seu apetite e ajuda seu intestino a funcionar melhor. Já era hora de dar adeus àquela gordurinha que tanto te incomoda. Com o Belly Shape você seca a barriga. Diretor, corta! Por favor, corta! É que a saída está um pouco grande. Ela caiu. Por favor, corta! Belly Shape é o verdadeiro seca-barriga. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes, Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax, eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E nós já estamos aqui com a doutora Patrícia Evangelista, que nem a outra farba, não desafina nunca. Tum, 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 tum. É, não desafina aqui. Na véspera do Natal, ela mandou aqui um Então é Natal, que eu vou falar pra você. Choveu de mensagem. Moleque cantora, tá no Devoice, Devoice Cicílio de Oliveira, vamos respeitar. É, doutora Patrícia Evangelista. Tudo bem? Olha, você poderia não ficar tirando sal da minha cara, viu? Não, você foi bem, vai. Não, não, vamos falar a verdade. Cantar bem eu não canto, eu simplesmente não desafinei. Você foi bem, você foi bem. Vamos deixar bem. Você foi que nem outra farba. Eu sou advogada, professora, mas cantora eu tô longe de ser. Ó, tum, 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 tum. Não desafina nunca. Vamos respeitar, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Passou bem Natal, passou bem Natal. Passou bem Natal maravilhoso com a minha família. Agora já estamos a caminho das festas de fim de ano. É, agora vem o ano novo. Vem o ano novo, aí chegando, estamos chegando no final de dezembro. A doutora Patrícia estava conversando comigo antes da gente começar, falando de um assunto importantíssimo, que pode ser um balizador para você que está aí do outro lado da tela e para você se basear no que ela vai dizer, porque muita gente acaba tendo a mesma situação que ela vai descrever aqui para a gente, tá certo? É uma questão importantíssima, né doutora? Com certeza. Na verdade, o que acontece, eu queria dedicar esse programa de hoje, eu também recebo não só os e-mails que você também me encaminha, como muitas vezes eu recebo os e-mails diretos, né? E que uma matéria que ainda causa muita dúvida para o brasileiro em geral é a questão do acidente do trabalho e porque, apesar de a medicina do trabalho estar muito avançada no que diz respeito a equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, no que eles têm feito para melhorar as condições do ambiente de trabalho, mesmo assim ainda tem um número muito expressivo de acidentes do trabalho configurados no Brasil. Em função disso é que a matéria se torna muito relevante, muito importante, porque ainda nós temos um número expressivo de acidentes, embora todo esse aparato tenha sido feito ou tenha, vem sendo feito para a melhora do ambiente do trabalho, ainda existe muito, muito acidente do trabalho. Então eu queria poder esclarecer o seguinte, primeira coisa, o que é acidente do trabalho? O acidente do trabalho é, ele pode, ele existe de vários, sobre vários aspectos e aqui eu vou falar um linguajar bem não jurídico para que as pessoas que estão nos assistindo consigam alcançar. Quais são os tipos de acidentes do trabalho? Na verdade o que acontece hoje? No Brasil nós temos várias espécies de acidentes do trabalho, nós temos o acidente, por exemplo, tipo típico, que é aquele acidente, por exemplo, o cara está manuseando aquela, o maquinário, aí prendeu o dedo e teve um problema e, sei lá, perdeu. Perdeu lá, decepou parte do dedo. Parte do dedo, ou três dedos, ou a mão toda, né? Aquilo é acidente típico. Por que típico? Porque é no manuseio do seu, do seu local, é dentro do seu local de trabalho. Está trabalhando na hora ali, está trabalhando. Dentro do seu local de trabalho e é na hora do seu serviço propriamente dito e é com, na máquina em que você trabalha. Então é acidente típico. Muito bem. Nós temos o acidente que a gente considera acidente profissional. O que é isso? O acidente profissional, ele é em função da profissão que você exerce. Eu sempre dou um exemplo típico, você é digitador, né? Você vai começar a ter problemas, pode ter problemas, em função dos movimentos repetitivos. Famosa LER, DORT, síndrome do túnel do carpo. LER é lesão de esforço repetitivo. Exatamente. É a sigla, né? Exatamente. LER. Então, em função disso, você pode ter problemas de saúde em função das suas condições de trabalho pela profissão que você exerce. Muito bem. Nós temos, podemos ter a doença do trabalho. É o ambiente do trabalho. Olha quanta coisa. Né? Por exemplo, eu estou trabalhando numa metalúrgica. O agente nocivo ruído é alto. O ambiente, o barulho é muito forte. Você pode ter problema nos ouvidos, ou seja, você ter problema que a gente chama de desacusia. Pode ser tanto de um lado só, dos dois lados, ser unilateral ou bilateral, né? Mas é pelo seu ambiente do trabalho. Você, por exemplo, trabalha com um produto químico que gera um problema de saúde. É doença do trabalho. O fato de você trabalhar naquele ambiente, você pode adquirir aquele problema de saúde. Tudo isso são tipos que o INSS classifica. Exatamente. Existe o que a gente chama também, uma coisa bem interessante de estar explicando, uma coisa chamada acidente in itineri, ou de trajeto. O que é isso, doutora? Olha, é aquele que vamos esclarecer bem. E você não tem o horário que você vai para o trabalho e volta do seu trabalho? Tem, tem, tem. Opa. Se você está indo para o seu trabalho ou voltando, você ainda está, eles consideram, como a disposição da empresa. A disposição da empresa. Então, é o acidente de trajeto. Desde a hora que você sai da sua casa, né? Exatamente. Né? Desde que seja um tempo considerado, né? Acho que você vai sair do emprego, vai passar, parar, beber. Vai tomar todas. Não, aí não também, né? E que daqui, depois que você já saiu quatro horas do trabalho, que vai ficar configurado acidente de trajeto. Aí não, né? Né? Vamos combinar. E existe uma coisa interessante que quase ninguém explica. O famoso, uma coisa que chama-se com causa. Que isso, né? Com causa. É assim, vamos supor o seguinte, eu tenho um problema de coluna. Né? Mas aí, em função de eu pegar muito peso no meu trabalho, isso agravou. Então, é uma com causa. Não é um motivo direto, mas é o que prejudica a pessoa ou as condições de saúde da pessoa. Tá? Essas pessoas, em todas essas situações, elas são, de uma certa forma, como é que eu posso dizer? Elas são seguradas do INSS. São, porque o acidente do trabalho independe, inclusive, de carência. Basta ter qualidade de segurado. E aí, preenche a CATE. A empresa fornece a CATE. É a empresa que tem que preencher. É a empresa que fornece. Ela fornece a CATE, que significa comunicado de acidente do trabalho. Se ela se recusar, aí quem pode fazer, às vezes, é o sindicato da categoria profissional ou um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Tá? E aí, o INSS, de acordo com cada tipo que você falou, tem uma remuneração diferente ou... Tem, tem uma remuneração diferente. Mas, não, não. O acidente do trabalho, independente de tipo... Independente de tipo. Ele é... O percentual é igual. É que para cada espécie de benefício tem um percentual. Tem um percentual. Aí, vamos explicar uma coisa que é muito importante. A empresa... Se o INSS reconhecer o acidente do trabalho, é muito importante. Porque gera o quê? A estabilidade no emprego. O reconhecimento da natureza acidentária do benefício gera estabilidade. Se a empresa... Por exemplo, se você voltar do auxílio doença acidentário ou de um auxílio acidente, a empresa não pode te mandar embora durante um ano. Você tem um período de estabilidade de 12 meses. Isso sempre é bom lembrar. Se você sofreu um acidente, mesmo que seja de trabalho, e ficar mais de 15 dias, né doutora? Exatamente. Mais de 15 dias afastado. Porque até 15 dias é a empresa que segura onda. É a empresa que segura onda. Mas passou de 15 dias... Aí já gera direito ao benefício. Como a gente fala, né? Entra na caixa. E aí você vai se enquadrar numa dessas características que a doutora falou. E aí eu quero contar. Posso falar? Posso explicar pra eles? Você teve já? Posso? Eu já tive uma vez. Só que a empresa... Eu fiquei 10 meses na caixa. Quando eu tinha 19 pra 20 anos. Ah, você... De carro e tal. Pessoal. 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 Mas a empresa, na época, ela cobria. Ah, é. O INSS pagava, na época, 70%. Hoje mudou, né? Pagava 70%, a empresa pagava os 30%. É isso mesmo. Mas aí eu voltei e fiquei na empresa no bom tempo, né? Entendi. E aí, assim, aproveitar que a gente tá fazendo essa explicação. Vamos estender mais um pouquinho, que a gente tem mais um pouquinho de tempo. Tem tempo, tem tempo. Né? Olha só. Quais são os tipos de benefício de natureza acidentária perante a Previdência Social? Aposentadoria por invalidez acidentária, auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente. Aposentadoria por invalidez acidentária. É aquela pessoa que fica com uma incapacidade total e permanente para o trabalho ou, desculpa, para qualquer tipo de trabalho, desde que seja em função do acidente. Certo. Benefício, 100%. Não pode voltar a trabalhar. Tá aposentado por invalidez, pode voltar a trabalhar. Auxílio-doença de natureza acidentária. É devido quando você tem uma incapacidade total e temporária para o trabalho ou para a sua atividade habitual. Preste bem atenção. Desde que seja oriundo ou em função daquele acidente. Benefício, 91%. Detalhe, quem recebe aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, enquanto estiver recebendo benefício, é como se estivesse contribuindo para a Previdência Social. Porque aquele período vale como tempo para a futura aposentadoria. Aí você pode falar, mas peraí, o cara está aposentado por invalidez, para que ele quer que ele tenha para se aposentar, se ele já está aposentado, ele não vai ter direito às duas aposentadorias. Peraí, ele está aposentado por invalidez, a invalidez é algo revogável. Eu posso ser inválido hoje e posso deixar de ser amanhã. Exatamente. Então eu posso eu mesmo dar baixa no pedido de aposentadoria por invalidez, voltar a trabalhar e aquele período ser computado para efeitos de futura aposentadoria. Por isso que é 91%, porque os 9% você continua contribuindo. Isso no auxílio-doença, mas na aposentadoria por invalidez é 100% e mesmo assim o período é computado para efeitos de aposentadoria. Salvo se comprovar que teve má fé na concessão do benefício. Se não for por má fé, tranquilo, aquele período vale como tempo para a futura aposentadoria. A lei fala, se você tiver gozado de benefícios por incapacidade, então pode ser o auxílio e a aposentadoria por invalidez. Deixar isso bem claro para as pessoas que nos assistem, tá bom? Doutora Patrícia Evangelista. Para finalizar, você não me deixou falar do auxílio-acidente? Então, fala. Aí, para finalizar, no auxílio-acidente já é devido quando a pessoa fica com uma incapacidade parcial e permanente, né? Porque ela ficou com uma sequela que reduziu a capacidade para o trabalho e aí o benefício é 50% e permite que você volte a trabalhar. No auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, você não pode trabalhar. Mas recebendo o auxílio-acidente, que é de caráter indenizatório, você pode voltar a trabalhar. Tá bom? Sabe o que eu ia falar? O quê? Naquela hora? Não. Doutora Patrícia Evangelista, camisa 10. Hoje é sexta-feira. Quase final de ano. Ela quer que de alguma forma. Tom, 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 não desafina. Tamo junto na segunda? Se Deus quiser. Ele há de querer. Ele há de querer, com certeza. Obrigado, viu? Por mais uma semana. Eu é que agradeço por essa oportunidade. Você aí, vai subir a pé nas minhas de melhor produtora do Brasil. Equipe de profissionais, todos eles vestindo a camisa 10. É isso aí. Até a próxima segunda. Se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.